E aí, voltando com mais um vídeo pra vocês Galera, eu vou fazer um vídeo aqui agora De... testando aí Essa fritadeira aqui sem óleo da marca mundial, tá? Então se você não tem Uma... Fritadeira aí Tá pensando em comprar Fica no vídeo aí Espera aí, se você gostar, você vai e compra Se não, beleza, tá? Bom, galera, essa aqui é da marca mundial, como eu acabei de falar pra vocês Ela tem a capacidade de 4 litros, tá? O cesto dela é quadrado, conforme tá aqui, ó Tá? Ó, o cesto quadrado Consegue ver aqui, ó Sexto quadrado Você pode preparar pão de queijo, peixe E muitas coisas, galera, então É... eu vou tá direto Já vou... Já vou direto ali Mostrar pra vocês aqui a sua caixa Ela vem um manualzinho, tá? E vem um... Um livrozinho de receita, tá, gente? Então, vamos lá, vou mostrar ela pra vocês aqui E em seguida a gente vai testar ela É... colocando algumas coisas aqui Pra tá fritando aqui É... umas... Então, galera, vou tá mostrando pra vocês aí Pra quem não tem ainda, nem conhece essa marca aqui, tá, gente? Apesar dessa marca ser bastante conhecida já Galera, aqui tá ela aqui Ela é... Preta com... Prateado na frente aqui, tá, gente? A vermelha Com a mesma potência de 4 litros E a mesma potência de watts dela Só devido a cor Que era vermelha Tava 130 reais a mais Beleza? Vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Bom, começando aqui, gente, ó A parte dela aqui, gente, ó Essa parte preta aqui Ela arranha com muita facilidade, então Você tiver cuidado Ela vai ficar bastante aí Arranhada, tá? Dependendo do cuidado Bom, o cabo Que você vai conectar O cabo de força dela aqui Ela tem 1 metro de comprimento Então você consegue colocar a sua É... Fritadeira na mesa E... Tá... 1 metro de distância Da tomada, tá, gente? Tomadinha aqui É 20 amperes, tá, gente? Na mesma tomada Que você usa o seu micro-ondas Você pode estar usando Essa fritadeira aqui, certo? Bom, a parte de trás dela aqui É assim, ó Deixa eu pegar pra você ver Aqui com... Onde vai sair o vapor Beleza? E vamos lá Bom, gente Aqui na parte de cima Aqui Logo dela aqui Você vai ver que vai ter Algumas informações aqui Deixa eu tentar focar É... Sugestões aí Pra você estar fazendo nela aí, tá, gente? Ó Aqui tem Batata frita Nanguete Frango Carne Peixe Pão de queijo E bolo, tá? Tudo vai ter aqui, ó O grau que você vai usar E o tempo que você vai Determinar pra assar, tá? Se não der Não bateu Você vai e aumenta O tempo Ou diminui o tempo Se você achar que não tá Já tá bom, tá? Ó Frango seria 180 graus 20 minutos Batata É... 200 graus 400 gramas de batata 12 minutos E é excessivamente, ó Como você pode ver aqui, ó Tá? Isso aqui é só Sugestões pra você Beleza? Bom Aqui Aqui tá A temperatura aí Que você Deixa eu focar Ok, beleza? Temperatura aí Que você pode tá Manuseando aí, tá? De 80 graus A 200 graus, tá? Então Vai simplesmente girar aqui, ó E vai botar o grau Que você Acho que é adequado Pra fritar O que você tiver Fazendo aí Na fritadeira Beleza? Aqui temos o... Onde vai mostrar Que tá ligado E aqui A temperatura Beleza? Bom Aqui embaixo Vai tá mostrando aqui O tempo Que você vai programar Pra assar o seu produto Tem de De off De zero A 60 minutos Que é uma hora Então simplesmente Você vai girando aqui Vamos supor Que eu vou botar Um produto aqui De 10 minutos Vamos pra cá 10 minutinhos, tá? Vou botar aqui 10 minutinhos Quando eu acionar ela Liga ela Quando eu girar O botão aqui, ó Eu girei o botão Automaticamente Eu já liguei ela, tá gente? Então ela não tem um botão De você Tá apertando aqui E ligando não, tá gente? Então você liga ela aqui, ó Tá off Tá desligada, certo? Você vai Tá 10 minutos Quando ela Ela vai acionar aqui Que tá ligada, certo? E ela Vai Anti-horário Ela vai girando Ao contrário assim, ó Quando tiver pronto o produto Vai apitar, ó Certo? Então é isso aí Aqui na parte de baixo Temos aqui O cesto O cesto aqui, ó Deixa eu Deslocar pra você Pra você deslocar o cesto aqui Onde você vai colocar Seus produtos Pra tá Preparando aqui Aqui, ó Puxou O cesto é quadrado, ó Ele é um pouco É bem espaçoso Como você pode ver aqui, ó Bem espaçoso E essa parte aqui dentro Aqui, ó É anti-derente, tá gente? Pra não tá colando aí Os produtos que você tiver Preparando, certo? E pra você Tá removendo esse cesto aqui Também é muito fácil Eu vou mostrar pra vocês Agora Galera, pra você remover Esse cestuzinho aqui, ó É fácil Ó Ela vai tá assim Você vai chegar Esse pra lá, ó Esse aqui, ó E vai Aparecer aqui Esse botãozinho aqui, tá? Você vai apertar ele E vai segurar E vai levantar, ó Vamos fazer aqui, ó Vou apertar e segurar E levantar, ó Apertei Levantei Já removi O cesto com muita facilidade Pra mim tá limpando Aqui Como lá dentro, tá? Porque aqui vai cair a gordura Do que eu tiver preparando aqui Certo? Pra encaixar novamente Aperta de novo aqui, ó Apertou Desceu Soltou, ó Certo? Muito prático aí É... Pra você tá... Cara, é muito top aí Essa fritadeira aí Beleza? Vamos tá preparando Algumas coisas aqui Vou tá Colocando aqui um frango Pra tá Umas asas de frango Pra tá Assando aqui E vamos ver Se vai ficar legal Ou não, tá? Na sequência Eu vou Preparar também Umas batatinhas aqui Pra ver Se vai ficar legal Certo? Vamos lá Vou pegar o frango aqui Aí galera Eu vou Colocar aqui Essas asas aqui Pra tá Pra ver como vai ficar Tá, gente? Primeiro eu vou Ligar na tomada ali Galera Essa é a quantidade aí Ó Tá? Aqui tem Treze É... Pedacinho aqui Tanto a coxinha da asa Como a asa Tá, gente? Então, ó Cabe bastante, tá? E se você aí Acha que é pequena Você pode comprar uma De cinco litros Que é maior que essa aqui Tá, gente? Certo? Vamos Olha a quantidade aí, ó Mais uma vez Vamos encaixar aqui Pronto Encaixou perfeitamente Galera Uma coisa importante Pra você não Não fazer Conforme eu fiz aqui O que que eu fiz aqui? Primeiro que eu comprei ela Eu liguei aqui O tempo E esqueci de colocar aqui O grau Deixei desligado aqui, ó Passou 25 minutos E eu fui tirar Porque eu não fui ver Não tinha colocado aqui A temperatura, tá? Então primeiro Você vai colocar A temperatura No caso aqui 200 grau Ó, girando aqui, ó 200 grau certo Agora sim Você vem aqui embaixo E liga, tá, gente? No caso aqui Eu vou colocar 25 minutos Que é o que eu sempre Boto aqui, tá, gente? Ó, girou Automaticamente vai ligar Aqui em cima, tá, ó Certo? Percebe que ligou aqui Agora basta eu colocar Os minutos Falei 25 minutos Então girando aqui, ó Até 25 minutinho aqui, tá, gente? Beleza? Só aguardar 25 minutinho Beleza, galera? Você pode ver aí, ó Desligou Agora vamos ver Como é que ficou Aí, galera Vamos ver como é que ficou Show de bola Você pode ver aí, ó Top de linha Coloquei a 200 grau Coloquei 25 minutos, tá? Porque 5 minutos É de aquecimento E ficou Top, ó Dá pra mesa aqui Pegar um gafo aqui Pra tá Girando Aí, galera Bem assadinho aí, ó E o melhor, galera Sem Óleo Top, tá, galera? Agora eu vou tirar daqui Vou limpar O cesto aqui E vamos tá agora É... Colocando pra fritar Batata, tá, gente? O melhor de tudo É que é saudável aí, ó Tem aquele Óleo Que você coloca aí Pra fritar Na sua frigideira Beleza, galera? Bom, franguinho É frita aí Com sucesso Vou tá limpando agora Isso aqui Lembrando que você Não pode colocar aqui Lavar com Com bom bril, tá, gente? Tem que ser com Uma buchezinha Do lado amarelo Pra que não tira A antiderência da É... Do cestozinho aqui, tá? Vamos lá Aqui, ó O cestozinho Já coloquei a batata aqui É equivalente a umas 400 a 500 gramas, tá? Show Levar aqui pra Vamos encaixar aqui Ok Aqui, gente Como você pode ver Você viu ali Eu falei pra você A batata É 200 graus 12 minutinhos 400 gramas Certo? Aqui, ó Então, beleza Já tá 200 graus aqui, ó Já tá 200 graus E aqui Vou colocar aqui É... 12 minutinhos Vou Fazer conforme Mostrou em cima, tá? Ok, ó 12 minutinhos aqui Só aguardar Pra ver como é que vai Sair, certo? Já volto com vocês Eita, que meu filho Tá feliz Aí, galera Finalizou aqui Olha lá Safadinha ali Não vê se E aí, Luiz? Ô, Luiz Luiz, aqui, cara É, tá só de boa, né? Isso aí Galera, vamos ver aqui Como é que tá Coloquei 20 minutos Sequinha, galera Top de linha aí, ó Show? Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse Caso você tenha gostado De alguma forma aí É... Desse vídeo Deixa aquele like E caso você não tenha gostado De forma nenhuma Pode deixar o de like Beleza? Um abraço pra vocês aí E... Fui Vai lá Ei Qual foi, cara? Tá de calor? Olha aí Mas não tô dizendo mesmo, menino Sabido